Seu amor é ácido, tudo se do bom, o drink já é o teste mundo, já tô doidão, bagulho a fazer os preços, ah, tem E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Deve acordar, meu bem, então, são 9 horas da manhã, hoje é o dia após o dia que deu tudo errado, deu tudo errado ontem, entendeu? Quando as coisas começam a dar muito, assim, essa avalanche de coisa errada, dá um tempo, dá uma descansada e depois você continua, mas não desiste não, ó, aqui, ó, dia seguinte eu tô aqui 9 horas da manhã Pra fazer tudo que não deu pra fazer ontem, que deu errado ontem, porque eu vou desistir, ó, bem minha cara de quem vai desistir, não aprendi isso, não, não aprendi, cadê? Você precisa primeiro achar o vídeo que eu vou fazer reação aqui, porque são tantos! Estamos no canal da Batalha da Aldeia, vamos fazer reação, eu já gravei reação de uma, não sei qual vai pro primeiro, mas enfim, vai sair tudo aí no canal Estamos aí no canal da Batalha da Aldeia e vamos fazer reação da batalha entre Kauk, Kauk e Kante versus Salvador e Ravena Tem quase 12 minutos, então, simbora! E... play! Hoje tem baile, pode sentar, nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa, senta na gló, papapá, sei que tu é bandida, joga bunda na minha cara, hoje tem baile, pode sentar, nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa, senta na gló, papapá, sei que tu é bandida, joga bunda na minha cara, yeah Chega com mais! Segunda fase! Ravena e Salvador! Versus Kauk e Kante! Eeeeeee! Eeeem! Quem começa é Kante Kauk? Choga a mão pra cima aí! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! É! Vamos lá presente com os cara pesado! Vai! Vem! Sopa de macaco! Sopa de macaco! Sempre soma de macaco! Vem! Sopa de macaco! Vem! Sopa de macaco! Sopa! Sopa de macaco! Aê Salvador satisfação total irmão! Assim ó! Tô com medo já! Tá bom falar! O Salvador queria ir pro nacional, vai vendo Só que tomou o tubarão e ficou procurando o melo Se é limão agora você vai embora Com o meu amigo você não colabora Sei que meu rap você adora Demorou, só que eu sigo improvisando Esse é o cante, se julga bom E tá com o Mike gaguejando Cê é maldade, cê é fraco E cê sabe que cê perde no clima Engraçado, só decorada O carro que atrás completou sua rima Pode pá que eu sigo e vou rimando Ela até falou que nós tava gaguejando Cê sabe meu mano que eu sigo Faz os seis meses que eu não batalho É que vovô, 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 vocês é ruim pra caralho Esse mano é fã do Jafar e a idade do Paco Playboy Você sabe que sua dupla fez uma disco pro seu herói Agora eu descobri quem que é o Boca de Pelo O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro O Homem O Homem O Homem O Homem O Homem Quem é o Homem Então eu sigo no mic Assim eu atingi – uma glória Porque eu pego meus erros E a pessoa torna a vitória pode Você tá ligado manoНе Eu tenho atenção e eu sou a rima é van Como vc fala do Jafar e se vc me gosta de música nos Instagram Melder Ele até falou do Guinho, pode crer, rima no mal, ela te larga e boca de pelo vai ser você. Tá ligado em seu estilo, olha só que eu te falo, respeita, eu já fui o melhor de São Paulo. Ele já foi o melhor de São Paulo, sinceramente meu total, o talento é alto, esqueça aqui, eu não sou Guinho, falar de novo eu te bato no palco. Já deve estar metinhando, sabe o seu hype? Agora na batera eu já tento mal. E aí a passeada, vamos vamo-nos, vamos lá, vamo lá, sem emoções. Segura o feijão, 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 feijão. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E aí? Vixe, vixe, e agora? Vamos ver, vamos ver. Ah, 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 ah. Tá ligado que eu já vou rimando, mano, agora eu vou se assinando, infelizmente na batalha eu não achei vautura. Eu falei que poderia te bater, eu não vou fazer isso porque eu respeito a cultura. Eu vou te explicar, sabe por que, mano? Uma das ideias aqui agora é pra frente. Eu poderia muito bem espancar esse mano, mas espancar na falada pra mim é suficiente. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Foi eu na batalha de trap, esse pau no cu não teve coragem Sabe, mano, torna, faça, mágica, rimando, manda de babada, dá pra Você vai se sentar só as palavras? Aê, ele não vai ser boca de pelo, porque eu não sou igual a tu E se você é mau caráter e sem realidade, eu só tenho a dizer Pau no seu cu, que é maldade, pau no pai, mano Você sabe que aqui eu sigo no clima, se ele rima, mano, termino com ele Eu namoro a pessoa aí, não pela rima Pude perceber, tá? Ligado que eu sigo meu mano Mas meu papo é com você, cê falou até do guinho E eu sigo na moral, você não é o guinho mesmo Só tá perdendo a linha igual Ligado, mano, eu faço minha rima, agora o canto e cheguei na vacalha Ele falou que eu não tenho coragem, me mandou mensagem Calma, é só uma batalha Sinceramente, sabe que pra mim cê é um retardado Realmente eu perdi o nacional, parece o canto no ano passado No final, quem que se fodeu? Eu não sou maresia, cê é maldade, se cega ganhar, então faz uma peça Eu não sou maneguinha, sou donadora de favela Que tá aqui pra conquistar o que nós merece Cê é maldade, você é fraco, não segue o clima Lava sua boca antes de falar de mim Primeiramente, respeita a luna Então, sabe que eu sigo nesse jogo Cê atacou, então toma resposta Já que cê quer o que cê merece Começa logo, largando esse bosta Tá ligado? Então esse é o papo Que eu te fiz, o Sinaico de voz Essa é a feira, manda uma rima E cê volta lá, pros jovens titãs E aí, rapaziada? E aí? Terceiro, terceiro Terceiro, carai E aí? O que cê acha? O que cê acha? Masterado, né? Não sei o que é Tipo assim, ó Eu me casei com ele e mei que ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Se não salvar pela cultura, pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Demorou, falou da maresia na rima Nunca mais vou aceitar esse desrespeito pras mina Não é mais uma maresia, tem essência É mais uma Marielle vestida só de resistência E ele fala essas paradas aqui só pra aparecer Boca de pelo assunto, quem puxou aqui foi você Tá ligado? Então agora segura o B.O. Você atacou, só que a resposta que foi melhor Ataca e responde porque nós é MC Se você não sabe isso é porque não manda o F.I. Me comparou com a maresia e aí se eu pude vir MC quer você que esse cugo de rádio com quem não tá aqui Aê, na moral eu sou o Cante Respeita a mina, mas pra mina no palco fala que tem três amantes Aê, eu faço fim Ele tem três amantes e a otário ainda ri Três amantes, cês ainda gritou, é sem prece Um parente elemento do hip hop, coisa que cê não conhece Aê, meu mano vai ficar só que o elemento é 24 Eu tô tipo um avatar Avatar, pode pá, vou mandar Quem que é os fracassados? Vocês, avatar Olha só, é isso que eu te digo, cê ressalva Hoje eu vou te matar e aqui ninguém te salva Demorou, só que esse mano é lock Pega no mic, paga de MC, nem conhece o hip hop Cê malda de mano, cê é moleque Hip hop é cota elemento que cê faz neném rap Hip hop é ele eleito tio Se ele falou que cê manda bem, ele mentiu Aê, não me confore Eu vou brincar com o seu crânio Hip hop rari Mas sabe o que é o ponto da batalha aí pra mim, né? Olha as palmas rapaziada É, 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 é Muito obrigado Quarto, quarto, quarto Quarto Quarto, quarto, quarto O quarto cê vai chegar na hora que cê chegar na sua casa Aí cê vai tá lá Faz isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos ver Ai meu Deus, juro por Deus, véi Tá lá com o cú na mão, véi Eu também, eu também Ou qualquer coisa a gente faz ir, mano Vamos lá Lúl cara, responde Vamos lá É com vocês, por ordem de rima, certo? Barulho pra Raveli salvador Crouching back Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Mão, quer mão? Ô Bob, grita em mão pra cima, velho, pra ficar mais claro Grita em mão pra cima Barulho em mão pra cima, mão pra Salvador e Ravelha Ok Krauk e Kante Krauk e Kante, próxima fase Nossa, galera Oi, pera aí, pera aí, mano, calmei, 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 calmei Eu quero, espera, mano, espera, vocês vão ter calma, todo mundo Pera lá, pera lá, pera lá Pede mão, então, pede mão, pede pediu, porra Então Mano, rapidão Não tem jurado aqui, os jurados são vocês Dê mais mão e mais grifos, cara, velho Eu vou fazer o quê? É isso mesmo Ah, é isso mesmo Gente Caramba, cara Eu fiquei o primeiro ali Logo no primeiro, eu já falei Meu, meu coração já apertou Eu falei, Jesus Cristo E aqui fiquei Igual o Bob tava ali, desesperado E eu também, cara Meu Deus Falei, onde que vai acabar isso? O clima esquentou O clima esquentou Os caras tava sangue nos olhos A outra que eu fiz reação também, cara Tipo, o clima tava tenso E essa também Mas achei a batalha muito foda Todos rimaram bem Todos tiveram os seus pontos altos Aí umas rimas muito foda Umas punch, uns trocadilhos, né Não pode voltar Gostei bastante, cara Umas ideias fodas também Que foram mandadas de todos Eu achei que todos tão de parabéns E o climão Aí a galera também Uma vibe insana A galera tava bem pá Mesmo ali em cima É foda quando a galera tá com essa vibe Muda, né Dá outra energia pra batalha É isso, cara Deixa aí embaixo Qual que você quer ver reação E vamos que vamos Paz e amor, pelo amor de Deus Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AvidôSandileneIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau